Abertura Sebastião Dias Sebastião Dias, vamos aplaudir minha gente Diretamente de Caicó, no Rio Grande do Norte Ele, Sebastião da Silva Vamos aplaudir pessoal Tensão plateia e senhores poetas O assunto das cestinhas para Sebastião da Silva E Sebastião Dias Meu ano 2010 Meu ano 2010 Cinco minutos, vamos aplaudir pessoal Meu ano 2010 Me trouxe muita alegria Faço jubileu de ouro Com saúde e energia Sessenta e cinco de idade E cinquenta de cantoria Dá parabéns Eu queria por essa sua façanha Que a família lhe acompanhe Por onde Deus lhe acompanha Para mastigar a massa do pão Que a viola ganha É meu ano de campanha Ainda quero prosseguir Enquanto a garganta der Cantar para o povo ouvir E que Deus ainda me mostre E que Deus ainda me mostre E que Deus ainda me mostre Ano que Deus abençoa Para aumentar a pessoa Para aumentar a minha ideia E ainda E ainda peço mais força E que Deus ainda me mostre Sem maldade E que Deus ainda me mostre Ano de felicidade E de trajetória E de trajetória feliz 2010 me conforta 2010 me conforta Entre pessoas amigas Eu quero mais festivais Mais colegas Mais cantigas Guardar amizades novas E conservar as antigas Desmanche todas as antigas Desmanche todas as antigas Este ano em sua raça Que eu vou pedir a Jesus Para a estrela da graça Iluminar mais o crânio Que fez estrela que passa Que 2010 me faça Que 2010 me faça Mais trabalhos Mais efeitos Perdoe meus versos Errado Aplauda os versos Bem feitos Não me eluje As virtudes Mas perdoe Os meus defeitos Tenha um ano Sem defeitos Sem conflitos Sociais Que eu quero ver Meu colega Uns 20 anos Ou mais Esperneando Nas tábuas Dos palcos Dos festivais Um 2010 De pais Para todos Brasileiros Mais cantigas Mais apoios Para os irmãos Violeiros E no falto E pão Na mesa Dos ilustres Companheiros Tenha um ano De roteiros Sem miséria Sem fracassos Os anjos Os anjos da natureza Acompanhando Os seus passos Pelos seus 50 anos Com a viola Nos braços Dois mil e dez Dezoito Você vai cantar No mês Vamos aplaudir Sebastião da Silva E Sebastião Dias Dois talentos Vamos aí O mote em sete Atenção para a tênia Os dois poetas O mote em sete Jesus é fonte de vida Amor Justiça E perdão Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Cinco minutos Vamos aplaudir Minha gente Sebastião da Silva E Sebastião Dias Jesus Filho de Maria Mestre da paz E do bem Está na mente De quem lhe aceita Na companhia Está na Eucaristia Que tem água Vinho e pão Três elementos Que são sangue Bebida E comida Jesus é fonte De vida Amor Justiça E perdão É suprema Majestade Refúgio Do amor Mais forte Que abraçou A própria morte Pra salvar A humanidade Falou Somente A verdade Entregou paz Ele tira E tira Aflição Quem fizer Uma oração Por ele Será ouvida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Filho de Deus Filho de Deus De Deus De Deus De Jacó Que aos demônios Expulsou A Lázaro A Lázaro Ressuscitou Mas não Ficou Nisso Só Do cego De Jericó Restituiu A visão Multiplicou Peixe E pão Onde Faltava Comida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Prenúncio Das profecias Um aviso De Isabel Uns chamam De Emmanuel Outros Lhe chamam Messias Segundo Próprio Isaías Uma manifestação De Deus Pai De Abraão No ventre Da concebida Jesus É fonte De vida Amor Paz E perdão Jesus Para nos salvar Foi travado Por longuinhos Coroado De espinhos E teve Que a cruz Carregar Se viu Seu sangue Jorrar Três vezes Tumpou No chão Estava ali A salvação Da humanidade Perdida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão O homem De Nazaré Tombou Nossa cruz Imensa E chegou A causar Descrença Ao seu discípulo Tomé Tomé Duvidou Da fé E da ressuscitação Mas mudou De opinião Ao tocar Na mão Ferida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão E perdão Até no seu Padecer Não baixou A sua classe Se alguém Lhe bateu Na face Deu a outra Pra bater Nisto Querendo dizer Que vingança É perdição Que até na humilhação A sua mão A sua mão Estendida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão O mundo Está aguardando De Jesus Mais uma vinda Há uma esperança Ainda Nos que lhe estão Lhe esperando Mas ele Só virá Quando o Pai Lhe der permissão Porque a sua missão Ainda não foi cumprida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Cristo Nasceu Para ser Salvador E verdadeiro Nunca Brigou Por dinheiro Nunca Curvou Se ao poder Sob Aos fracos Defendei Aos simples Da mão Ah Se essa Grande lição Por todos Fosse seguida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Se Jesus Cristo Voltar A Jerusalém Ou Gaza Aonde será A casa Que ele Irá Se hospedar E onde Será O lugar Do seu Primeiro Sermão E para Crucificação Onde a cruz Será Erguida Jesus É fonte De vida Amor Justiça E perdão Beleza Mais aplauso Sebastião da Silva E Sebastião Dias Cumprir a sua tarefa Vamos para a terceira Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Cinco minutos Vamos a palma de gente Estou trazendo História Toda nossa Como seja Dos dias De adjuntos Quinze Ou vinte Caboclos Todos juntos Pele suja Suado Roupa grossa De inchada Na mão Cavando a roça Sem ter hora E nem tempo Para parar E só a noite Ele pode descansar Dos enfados Da luta Do roçado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Trago um boi Que papai Arava a terra E só parava Na hora Do almoço Era o boi Com a chaga No pescoço E o meu pai Trabalhando Pé De serra Pai Gimia De língua Ainda terra E o boi Manso Gimia Ao se deitar Que não dava Para a gente Calcular Nasceram O boi O papai O mais cansado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Eu vi muitas moagens Na fazenda Eu acabou Com a luta Da semana Por comum Tinha alguém Botando cana E os bagaços Saindo da moenda Rapadura Servindo de merenda E a garapa Correndo Sem parar E o vento Pegava E se patifar O aroma Do mel Bem cozinhado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Quando para Da farinha Da luta O pagode No chão Levanta pó A moçada Termina Num forró Que o beiju Já tá pronto A goma enxuta O pandeiro De longe A gente escuta E o roncado Do fole Sem parar E acabou Com a cansada De dançar Amanhece De mocotó inchado Do sertão Que eu nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Eu já vi Muitas histórias De vaqueiro Que cedinho Selava o animal E sem ter medo Enfrentava Um madagal Chique-chique Jurema E o juazeiro A procura De um touro Mandingueiro E só parava Depois de encontrar Sacudia uma conta Para laçar E trazia o boiote Encaretado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Os costumes Da minha freguesia Trago todos Gravado Na lembrança E das histórias Da nossa vizinhança E eu me lembro Que a minha avó Dizia Que papai Só beijou Mamãe No dia Que os dois Se encontraram No altar Mãe também Só beijou Após casar Que beijar Sem casar Era pecado E do sertão Que eu nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar No sertão Eu também cansei De ver Sertanejo Fazendo experiência Sem chover Lhe faltava Paciência Aí vai Roubar santo Para chover E se o inverno Custar aparecer São José Ele prende No altar E se o ano For seco Das a quem Roubou São José Fim da roubado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas histórias Para contar Das belezas Da nossa parentela Trago as cenas Do filme Da palhoça Uma cabra Mojada Que se coça Entre os paus De uma pequena Cancela Ou a vaca Ou a vaca Ensinando O filho dela A um rio De nada Atravessar Que pra força Da cheia Não levar O bezerro Na mão E nada Escorado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas Histórias Para contar Eu conheço O sertão Desde de moço E sei a sua Cozinha Como é Bem cedinho É beiju E o café Com leite Mistura Para o almoço No almoço Era um mocoto Grosso E uma fava Também Para completar E quando era Na hora De jantar A coalhada Cuscuz E bode assado Do sertão Que nasci E fui criado Trago muitas Histórias Para contar Eu me lembro Ranchinho Beira-chão E os bodes Brigando no chiqueiro As galinhas No canto Do terreiro Com os dedos Dos pés Rasgando o chão Quantas vezes Eu vi um gavião Pastorando Uma presa Para jantar Dar rasante No chão E levantar Com um pinto Nas unhas Pendurado Do sertão Que eu nasci E fui criado Trago muitas Histórias Para contar No sertão Já vi Tempo De amargura Quando a água Evapora No moro Março Muito sal Água pouca Pão escasso Tudo é ruim Para o herói Da agricultura Mas também Já vi ano De faltura Muita coisa Sobrando Em todo Lá No sertão Se plantando Tudo dá É bastante Cimento E um chão Molhado Do sertão Que eu nasci E fui criado Trago muitas Histórias Para contar Vamos aplaudir Sebastião da Silva E Sebastião Dias Obrigado Tchau 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 Obrigado.